o pai a o porque se eu te pegar eu te sinceramente isso ai é pior que minha voz cara me assa com um filho cara vê que Deus falou beija no meu subaco beija no meu subaco beija no meu subaco a ele curtiu mais tates quem o menino ta bosta carai volte legal volte a não pica pau hehehe carinha dele isso aqui é sobre quem? de pica e essa foi mais uma isca do luquinhas parabéns você mordeu é o fim dos tempos mesmo olha o tamanho desse cachorro será se isso é verdade mesmo? jesus ta voltando meu filho gente olha o que ele tem aqui deixa eu ver pai olha gente vai daí tire aí hahahahahahahahahaha hoje eu sou ladrão partindo 5x7 as cachorra miando os pregoce der but now there's nowhere to hide since you push my puta que paramba satanás pegou meu pé hahahahahah caralho que porra caralho que porra encontrei o que? que porra de prática ridícula é essa? por que que você me fez procurar por isso? agora essa porra ficou queimada dos meus circuitos eu faço muito cash fiquei rico só com saco rolei no vitão lancei onde só acima do frito antes de continuar com o vídeo eu quero indicar pra você um aplicativo pra você que tá procurando algum aplicativo pra tá assistindo séries, filmes, animes a iocine é um aplicativo comunitário onde os usuários disponibilizam conteúdo para os outros usuários assim sempre vai ter novos lançamentos na plataforma a iocine conta com design minimalista pensado para todos os tipos de usuários e não precisa criar conta no aplicativo é só baixar o aplicativo abrir e começar a assistir suas séries e filmes favoritos e todos os conteúdos são liberados após a checagem para a inclusão de legendas ou seja, enquanto não lançaram a versão dublada sempre terá disponível a versão legendada na iocine também tem sistema de recomendações inteligentes onde a iocine recomendará conteúdos com base no seu histórico e o melhor de tudo o aplicativo é 100% gratuito então não perde tempo e já baixa o aplicativo aí no primeiro link da descrição ou do comentário fixado agora fique com o vídeo e aí o 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 Que desgraça, misericórdia, meu Deus E quem falou que eu não dou o leite, tá totalmente enganado Eu amo o leite e esse é o alimento mais gostoso e prático do mundo Então vai tomar o teu Queima ou não queima? Queima! Mais é da gente Então galera, o vídeo foi totalmente combinado Foi na brincadeira, não era pra machucar ninguém Totalmente zoeira, era tudo meme Né pai? É verdade A gente se ama muito Isso aí Agora sai fora viadinho do caralho É viado Macho Conan Legendário Destroçador Ogro Gorila Troglodita Viking Bruto Oi gente Então, queria saber se meu cabelo fica melhor assim, desse jeito que tá Ou se fica melhor assim, ó Calma Fechou Você fala que nós é doido, olha só Doido é o cavalo tá em cima do muro gente, ó o cavalo O cavalo tá em cima do cavalo Isso é o cavalo, tá em cima do muro pessoal, o cavalo Comenta o cavalo conseguiu subir em cima do muro gente, olha lá, olha lá gente, cavalo em cima do muro, olha lá gente, ó Eu estressei esse matin, cê la 2... Oi, 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 atende, eu esqueci O que foi? Manga com sal Ah, você veio a mãe convidar pro funeral do seu pai? Manga verde com sal Cê tá sofrendo Peraí, você é homem? É, eu entro aqui no quintal de casa e a mangueira tá cheia de manga Branco, cis, hétero Mas você tá sofrendo? É verdade, graças a Deus Privilégio, né, de homens Ele deve tá pensando no chifre dele Aí acabou o show, ela foi tirar foto, ela falou, meu, eu, por que cê não brincou comigo? É porque eu achei que a plateia poderia achar ruim Ela falou, mas eu queria me sentir incluída Eu não tenho os dois braços, mas eu tava rindo igual eles Eu não tenho os dois braços, mas eu tava me divertindo igual Ele vai sentar e aplaudir A carinha dele Oba Fica muito boa 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 Fica muito boa